Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar como você pode começar a falar um novo idioma. Eu recentemente comecei a falar um novo idioma, que é o alemão, e eu vou compartilhar com vocês como foi minha experiência falando pela primeira vez em um idioma que eu estou aprendendo e algumas dicas de como você também pode começar a praticar a fala. Eu fiz um vídeo no final do ano passado falando como estava saindo aprender alemão e eu falei que eu estava no nível A2 de entendimento, então nível básico, eu consigo entender coisas básicas, mas para falar ainda estava praticamente no zero, então eu entendo mais do que falo e é normal, eu não estou com nenhuma preocupação porque foi assim com a maioria dos idiomas, eu primeiro comecei a entender e depois eu comecei a falar e me expressar um pouco melhor. E com o inglês e o francês eu esperei um pouco mais para começar a falar. Eu já tinha um nível mais ou menos intermediário quando eu tive minhas primeiras conversações nesses idiomas, e eu tinha planos de fazer o mesmo com o alemão, até que eu falei no vídeo que eu não tinha nenhum plano de começar a falar alemão nesse ano, mas eu arrisquei e tentei começar a falar mesmo no básico, mesmo com muita dificuldade. Então, a primeira coisa que eu acho importante antes de tentar começar a ter uma conversa, não é falar, digamos, só uma frase ou outra, ter uma conversa com alguém nu nesse idioma, é você entender. Se você já está entendendo o idioma em algumas situações, é sinal que você já vai conseguir tentar pelo menos falar, claro que você não vai falar num nível tão bom quanto você entende, mas já dá para tentar. O problema é que se você não entende nada, é difícil você conseguir ter uma conversação, porque é dois problemas, né, você conseguir começar a falar e montar suas frases e também entender outra pessoa. Se você não entende, já não fecha a conversa. Então, se você não está entendendo nada do idioma ainda, pratique mais, escute mais o idioma, até você sentir que você consegue entender em alguns contextos. Porque quando a gente fala o idioma pela primeira vez, a gente já fica nervoso de falar, e aí tem mais o nervoso de não conseguir entender a outra pessoa. Então, é importante, pelo menos, minimizar um dos lados. Depois de entender o idioma e ter um vocabulário razoável para tentar ter a primeira conversa, o segundo passo é encontrar alguém ou uma situação que você se sinta confortável em falar o idioma. E isso é algo muito pessoal. Tem pessoas que se sentem mais confortável com professores, tem pessoas que se sentem mais confortável com pessoas que elas não conhecem. Então, depende muito. Tem pessoas que têm amigos ou namorado que falam o idioma, mas têm vergonha de falar com aquela pessoa. É super normal, acontece com várias pessoas. Então, não tem problema se você tem um amigo que fala o idioma, mas você não se sente confortável. Você tem vergonha de falar com aquele amigo. No começo, é importante você encontrar uma pessoa em uma situação que você se sinta à vontade para falar. Como eu disse para vocês, eu não estava planejando começar a falar alemão ou praticar isso esse ano. Mas, eu vi um vídeo de uma conversação, um grupo de conversação do IAprendi, que foi um site que eu já comentei, um vídeo, vou deixar linkado aqui. E era uma conversação de alemão. E eu consegui entender. Eu assisti o vídeo de uma hora e eu entendi o que todo mundo estava falando naquela conversação. Mas eu pensava, se eu fosse responder a mesma pergunta, eu não ia conseguir responder muito bem. Mas tentei arriscar mesmo assim, porque eu já estava entendendo a conversação. E eu vi que as pessoas que estavam participando do grupo, muitas estavam com nível parecido com o meu. Um pouco melhor ou um pouco mais iniciante. E eles entendiam, às vezes eles não conseguiam. Faltava uma palavra, não conseguiam montar frase, mas todo mundo era muito receptivo. Então, eu vi que era um ambiente bom para me tentar falar. Quem fala alemão pode ver o meu vídeo completo da minha primeira tentativa falando alemão no canal deles. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. E vocês podem ver que eu não consigo formar frases. Às vezes eu lembro da palavra, mas eu não lembro como é que pronuncia. Ou falta alguma palavra. Eu entendi o que eles falavam, mas às vezes por associação, que eu não tinha certeza. E eu fiquei muito, muito nervosa por não estar conseguindo. E eu era sempre a primeira a responder do grupo. Então, eu pensei. Quando eu fui fazer essa primeira conversação, os meus pensamentos eram. Eu queria ser a última, porque aí eu poderia ouvir a resposta de todo mundo. E preparar o que eu ia falar. Eu estava com o tradutor do meu lado, pensando que. Ah, se eu não conseguir alguma coisa, eu vou botar ali. E eu vou conseguir falar, mas eu não consegui usar. Acho que quase nenhuma pergunta ele. Mas, mesmo com esse medo, eu acho super importante tentar para ir perdendo esse medo aos poucos. Então, o medo da insegurança era minha. Não era nada um problema. Não era um problema das pessoas que estavam ali. Todo mundo foi super legal. Super receptivo. E foi bom ver isso. Foi bom fazer essa aula e ver o que está faltando. Porque aí eu começo a perceber que vocabulário que falta. Que formação de frase que eu não sei. Porque quando você é colocado numa situação que você tem que falar, você começa a ver o que está faltando você aprender. Acabei aprendendo um pouco de vocabulário e estrutura por associação. Por ver as respostas das outras pessoas e entender que era assim que se falava. Então, eu me senti um pouco mais segura porque era uma conversa guiada. Então, tinha umas perguntas prontas. Outras pessoas falavam sobre o mesmo assunto. Então, toda a conversa estava em volta do mesmo assunto. Quando é um aplicativo que tudo é muito livre, eu não sei o que esperar. Qual seria a próxima pergunta? E eu também tenho que pensar em perguntas pra fazer. Então, é mais difícil de pensar e criar esse assunto. Quando é um assunto já pronto, mais guiado, fica um pouco mais fácil. Tira um pouco dessa dificuldade de ter que puxar assunto, que é outra coisa. Além de saber falar, você conseguir inventar alguma coisa pra falar. O lado negativo é que pode ser um tema que você não conhece ou que você não se interesse muito. E no meu caso, eu sempre tenho muito azar com isso. O tema foi esportes. No meu IELTS, que é um teste de proficiência de inglês, eu já falava inglês. Mas eu pensei assim, ah, pode ser qualquer assunto menos esportes. E foi esportes também. E é um assunto que eu não sei nada, eu não consigo nem falar. Mas eu tinha que inventar, né, pra conseguir falar. No IELTS é a mesma coisa. Eu não podia responder uma resposta curta porque ia baixar a minha nota. Então, eu tinha que inventar como se eu gostasse de esporte e mentir um pouco. Em alemão, eu não estava nesse nível ainda. Então, eu só fiquei um pouco perdida, às vezes, pra responder. Porque eu não sabia muito sobre esportes e eu não me interesso muito. Então, é um assunto que eu não consigo falar muito. Não consigo desenvolver muito mesmo em português. Porque é uma coisa que não tem o interesse. E foi esse assunto que eu fui falar em alemão pela primeira vez. O lado bom de ser temas até que você não conhece é que aí você acaba aprendendo vocabulários diferentes. Em outros aplicativos, quando a gente puxa assunto, é sempre muito parecido, né? Ah, de onde você é? O que você faz? É sempre muito parecido as conversas dos assuntos. E quando é um tema, você vai ter que pensar em assuntos que normalmente você não pensaria no dia a dia. Então, se você já se preparou, tem vocabulário, encontrou uma maneira que você se senta à vontade de praticar, agora é ir fazendo, ir conversando e tentando melhorar suas habilidades. Antes da minha conversa em alemão, eu pesquisei algumas frases básicas pra me destravar em caso acontecesse alguma coisa, como eu não entendi, você pode repetir. E eu anotei aquelas frases, mesmo eu já sabendo mais ou menos, mas eu anotei e deixei ali pra me sentir um pouco mais segura. E durante a conversa eu notei que eu lembrava de algumas palavras soltas, mas eu não sabia a estrutura gramatical, não conseguia juntar muito bem. Porque é super normal, acontece tudo no básico. Mas fazendo essa autoavaliação, que é super importante você conseguir ver o que está faltando, eu consegui perceber que eu preciso melhorar as minhas estruturas e não tanto o meu vocabulário. E também a pronúncia. Muitas vezes eu sabia a palavra, mas eu não conseguia pronunciar ela. Mesmo escutando várias vezes, por nunca ter falado aquela palavra, a palavra não saía. Então também é importante praticar a pronúncia. Então, vendo como eu me saí na minha primeira conversa, eu consigo fazer um plano pra ver o que eu preciso melhorar em outras habilidades. Então, minha estrutura, pronúncia. Então eu consigo avaliar e tentar melhorar pra próxima conversa. Então, como eu disse, agora o meu plano é melhorar minha estrutura gramatical, conseguir formar frases melhor. E também focar um pouco na pronúncia. Eu já fiz várias aulas, eu assisti várias aulas de pronúncia, vídeos explicando. Então, por exemplo, eu sei que o V tem som de F. Mas na hora de falar, muitas vezes eu esqueço. Então é prática de conseguir falar essa parte. Eu sei que eu tenho que falar mais pra conseguir melhorar isso. pra ver mais rapidamente como se pronuncia. Porque mesmo a gente sabendo que aquele som é diferente, alguma coisa às vezes não sai. Então, pra conseguir melhorar a fala, depois que você já começou, já teve a primeira conversa, é prática e análise. Então, o que se encaixa na minha rotina agora? É praticar uma vez por semana, usando esse site que eu comentei. E analisar o que eu preciso melhorar e fazer isso durante a próxima semana. Então, faça a conversação, veja o que tá faltando e estudo. Talvez na sua rotina você consiga estudar mais vezes por semana, o que é melhor ainda. Então, você tem mais tempo de prática do que eu. Mas, independente do tempo de prática que você tem, é importante refletir sobre a sua prática e ver o que você precisa melhorar. Eu tô faltando vocabulário sobre esse assunto. Ou a minha pronúncia não tá muito boa. Ou tá faltando palavras pra juntar minhas frases. Então, analise o que tá faltando na hora que as pessoas perguntarem pra você, na hora que você estiver conversando, e tente melhorar isso. Se você tem um professor particular, fica um pouco mais fácil, porque ele vai indicar o que tá faltando e vai revisar aquela matéria com você. Você não precisa saber se autoavaliar. Mas, como autodidata, você precisa ter essa percepção pra saber como melhorar sozinho. Então, revisando todos os pontos. Primeiro, tenha vocabulário e teste se você já consegue entender o idioma falado. Segundo, encontre alguém ou uma situação que você se sinta confortável pra falar, pra praticar aquele idioma. Terceiro, continue praticando e analisando o que você precisa melhorar. Se você está com dificuldade no primeiro passo, não consegue entender muito bem ainda, não consegue entender o idioma, eu tenho um vídeo sobre isso, como melhorar o listening. Eu vou deixar marcado aqui. Se inscreva no canal pra aprender idioma sozinho. Se um tis, de...